Música Três quartos do planeta são formados por água, isso você já deve saber. Provavelmente já sabe também que nós, seres humanos, podemos passar muitos dias sem comer, mas se não bebermos água, não sobrevivemos por mais de três. Já deve ter ouvido falar ainda que em um futuro bem próximo, corremos o risco de sofrer pela falta desse recurso e que muita gente vai adoecer e até morrer por conta disso. A maioria das pessoas já sabem muita coisa sobre a água, mas será que já estão mudando as atitudes diante desses fatos? O que pode ser feito? É sobre isso que a gente conversa no Ligado em Saúde de hoje. Quando você pensa em água, o que vem na sua mente? Pureza, limpeza, clareza, necessidade. H2O para a gente beber, tomar banho, usar. É fonte de espiritualidade para mim, de vida, de humanidade, de bem-estar. Saúde, né? Água é fundamental para a vida. Você já se imaginou vivendo sem água? Não, é difícil. Acho que ser humano algum no mundo pode se imaginar vivendo sem água. Eu já tive momentos de ficar sem água um dia na minha casa porque eu fiquei louca. E a água é a melhor bebida que você pode consumir. Além de ser um forte refrescante para esse clima, né? É também aquela que sacia a nossa sede, né? Nós necessitamos dele para o nosso corpo, para hidratar, até oxigenar as células e que fazem uma parte fundamental. No mundo, então, é fundamental. A gente precisa dela para manter o ambiente, né? E para nós mesmos. Eu acho que a gente está tendo uma consciência muito errada de como tratar a água, até para o bem deles, né? Que estão chegando. Devemos tomar conta que amanhã quem vier, os nossos netos e as demais pessoas jovens, vão ficar sem ela. Então, é bom economizar, ter cuidado para não desperdiçar, que é fundamental. É, sem dúvida, a água é fundamental. E para falar sobre ela, o Ligado em Saúde recebe Nilton Almeida. Ele é professor de Geografia do Estado do Rio de Janeiro e consultor ambiental da Prefeitura de São João de Meriti, também aqui no Estado do Rio. Nilton, vamos começar comentando uma previsão da ONU para o ano de 2050, né? De que 45% da população mundial vai viver com o mínimo de água necessário para as suas necessidades básicas. Isso é bem grave. Completamente, né, Marcela? Você veja que nos dias de hoje, já, a gente tem aí em torno de 1 bilhão e 200 milhões de seres humanos sem acesso a água potável. Nos dias de hoje. A população no mundo, ela vem atingindo uma quantidade enorme. Nós somos hoje 7 bilhões de seres humanos. E para a gente ter uma ideia, em 1950, por exemplo, éramos 2 bilhões e 300 milhões, um pouco mais que 2 bilhões. Hoje, nós somos 7 bilhões. E essa questão da água, ela é uma consequência dos recursos naturais como um todo. Vamos dizer assim, do ambiente que precisa ser preservado, precisa ser melhor cuidado. E a água é um recurso fundamental para a vida, né? Quer dizer, na verdade, a gente não está apenas usando mal a água. A gente também está maltratando, digamos assim, outros recursos, outras partes aí do nosso meio ambiente que impactam nisso, né? Que reduzem essas nossas reservas de água. Seria mais ou menos por aí. Com certeza. O que a gente percebe, vamos tomar o Brasil como exemplo. A gente, há poucos anos no Brasil, a maioria da população vivia em ambientes rurais. A partir da industrialização, depois da Segunda Guerra Mundial, isso se inverteu. Hoje em dia, quase que praticamente toda a população brasileira vive nas grandes cidades, nos ambientes urbanos. E quando você transfere a população para um ambiente urbanizado, o consumo de água aumenta. É um exemplozinho simples, né? A gente pega uma folha de papel. A gente percebe que para fabricar uma folha de papel, você vai gastar em torno de 300 litros de água. E tem muita gente que pensa que é um recurso inesgotável, né? Porque planeta Terra é o planeta água, né? Ela está aí disponível, é o que todo mundo pensa. Mas a gente preparou um gráfico aqui que mostra muito bem como é que é essa situação, né, Newton? Que na verdade não é toda a água do planeta que está disponível, aí pronta para que a gente possa usá-la. Olha aí, a gente tem 3 quartos do nosso planeta, como eu falei no início, formados por água. Mas 97,6%, né, em torno de 97%, estão nos oceanos, são água salgada, né? Água doce representa apenas 2,4%. E a água potável, quer dizer, a água preparada ali para o que pode servir para o nosso consumo direto, apenas 0,3%. É uma quantidade muito pequenininha. É muito pequeno. E nesse processo, a gente percebe de urbanização, do crescimento das populações humanas, a gente percebe que também, para piorar a situação, né, e aí, muito bem escolhido o tema de hoje, a gente realmente tem que conversar com o público sobre essa situação, muito preocupante porque os mananciais vêm sendo contaminados. A água, ela é uma substância que é o solvente universal. Então, ela, vamos dizer isso aí, ela facilmente dissolve e se envolve com outras tantas substâncias. Então, para você contaminar a água, é muito fácil. Pois é, eu ia te perguntar isso. Esse restante ali, porque só 0,3% é uma água que a gente pode beber, enfim, que pode usar, né, serve para o consumo humano. Esse restante de água doce é o quê? Onde que ela está? Onde que ela está? Onde a gente encontra essa água? Olha, 75%, acho que por aí, está confinada nas geleiras, né, seja na Antártida ou no Ártico, no Polo Norte da Terra, nos dois polos da Terra, no Sul e no Norte. E também nas montanhas altas, nos Andes, aqui na América do Sul, Himalaia, na Ásia. Então, a maior parte da água doce está confinada, a gente não tem como utilizá-la, né? Certo. E muita, eu imagino que muita quantidade também deve estar poluída, né? Rios, lagos, lagoas. Aí que vem a preocupação. A gente passa no Brasil atualmente por um ciclo de prosperidade. As pessoas estão num nível de emprego muito bom. Isso é uma excelente notícia. Mas as pessoas consumindo muito, o que acontece? Joga fora muito lixo. E esse lixo vai fazer pressão sobre os recursos, os mananciais de água. Essa água é disponível para a gente. São rios, né, e lagoas de água doce. Você represa e dá aí para distribuição para as populações. É, inclusive o Brasil, a gente pode até pensar que esteja numa situação muito confortável, né? A gente tem a maior reserva de água doce do mundo, representando aí 13,7% do disponível no mundo todo. Mas ainda assim a gente não pode ficar tranquilo, né, Newton? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão nossa, nacional, brasileira. É uma explicação de um comportamento de desperdício. Se eu tenho muito, nunca vai me faltar. Você acha que isso também ajuda nesse comportamento nosso, nessa cultura nossa do desperdício? E isso aí tem que fazer essa informação de que não é bem assim. Quem dera fosse, né? Mas não é bem assim. Apesar da gente ter a maior reserva de água doce do mundo, isso é distribuído de uma forma muito... Desigual. Desigual pelo Brasil. Então a gente tem uma grande parte da população que vive com escassez de água. Escassez séria de água. Você tem mais ou menos esse número? Do quanto da população brasileira já deve ter uma realidade de viver sem água, ou com pouca água, com água de má qualidade? Em linhas gerais, Marcela, os sistemas de fornecimento, de tratamento de água potável, eles vêm sendo ampliados no Brasil, mas ainda numa velocidade um pouco reduzida. A gente tem aí 90%, em números gerais, no Brasil, 90% dos municípios, das famílias brasileiras recebem água tratada nas casas delas. Mas vem acontecendo o período de racionamento, períodos de falta de água, por situações, às vezes, de fenômenos climáticos, alterações climáticas, chuvas fortes, contaminação, alguma situação desse sentido. Agora, o tratamento de esgoto, ele tem que aumentar na velocidade mais ainda, porque o esgoto é um grande contaminante dos nossos recursos hídricos, dos nossos mananciais. E quando a gente fala sobre isso tudo, só uma palavra me vem à mente, que é economia, racionamento, enfim, passar a ter uma consciência ambiental de que você não deve usar irracionalmente esse nosso recurso. Então, a gente trouxe um exemplo hoje, antes da gente falar das questões individuais, das práticas individuais que contribuem para essa economia, o Ligado em Saúde vai trazer aqui um exemplo de um prédio, onde eles conseguem captar a água da chuva e reutilizar a água também, que é consumida ali pelos moradores. Vamos dar uma olhadinha? Esse empreendimento, ele tem uma estação de tratamento de águas cinzas. As águas cinzas são águas do lavatório, do banheiro, do chuveiro e também da máquina de lavar roupa. Então, esse tratamento biológico que a gente faz, ele é similar ao que acontece no rio Tietê, que, quilômetros após a capital, ele já se torna limpo devido a um processo biológico de degradação dessa matéria orgânica e purificação dessa água. Aqui é o mesmo processo que a gente utiliza, um processo natural, só que a gente está otimizando no espaço e no tempo, depois dessa filtração. Essa água vai para a minha caixa de reuso, que segue para o uso dela. Sempre um uso não potável. Irrigação de jardim, lavagem de pisos, lavagem de carro, vaso sanitário também. Nesse mesmo empreendimento, a gente também tem a captação e aproveitamento da água da chuva. Também é dimensionado, de forma que a gente capte a água da chuva dos telhados, somente dos telhados, para aproveitamento. E é armazenado num tanque, numa cisterna, que dessa cisterna passa, é sucionada, essa água é sucionada pelas minhas bombas para passar em filtros, para tirar todo o sedimento que houver ali naquela água que vem com a sujeira do telhado. Então esse filtro vai estar tirando a sujeira e também algumas bactérias que podem ter ali. E no final a gente também faz uma desinfecção. E aí segue para o uso. O uso também sempre é um uso não potável. Para estações de tratamento de águas cinzas, a viabilidade é para condomínios grandes, de pelo menos 50 unidades. Já a água pluvial, não. A água pluvial já é mais acessível, tanto para uma residência quanto para um condomínio. E a economia que ela gera, a água pluvial, ela gera em torno de uma média de 30% de economia na água potável. Já as águas cinzas, pode chegar até 50% da utilização de água de um prédio. Eu achei muito interessante, isso que mais me chamou a atenção. Por isso que eu estou aqui hoje. Esse prédio, Newton, é um prédio que está aqui no Rio de Janeiro e essas soluções foram pensadas por uma empresa paulista que desde 2001 desenvolve esse sistema para tornar esses prédios, enfim, residências, prédio comercial, mais ecológicos. E eu venho notando que esse tipo de empresa, esse tipo de serviço vem crescendo. Isso é motivado por uma demanda maior da população por querer habitar um lugar como esse, ou por querer de alguma forma contribuir, tendo essa conscientização ambiental? Marcela, há pouco tempo é que vem se instalando nos prédios aqui do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, hidrômetros individuais por apartamento. Antes, calculava-se o consumo, um hidrômetro coletivo. No que começou a instalar individualmente, as pessoas começaram a se preocupar em economizar mais. Você acha que tem que pegar no bolso. É, infelizmente a gente vive num mundo capitalista, né? E eu acho que seja uma das razões que incentivaram a fazer isso. Quer dizer, o retorno financeiro, ele existe mesmo, né? Claro. Imagina, com essa água reutilizada, quanto eles não vão economizar na conta de água no final do mês? Daqui a pouco é possível que em menos de um ano ele pague o investimento que ele fez para reutilizar a água de chuveiro, a água cinza, né? Que ela se referiu. Isso. E o ambiente, claro, ganha muito com isso, né? Você vê a quantidade realmente que eles conseguem economizar em um prédio onde isso acontece. Agora, Newton, no próximo bloco a gente vai falar ainda das ações individuais, né? Que você pode fazer na sua casa, no dia a dia, para economizar esse recurso tão valioso. A gente volta já já. O Ligado em Saúde está de volta, hoje conversando sobre a água, com o professor de geografia e consultor ambiental, Newton Almeida. Newton, a gente viu no bloco anterior a questão do reuso da água, né? Da captação de água da chuva, isso num prédio, num prédio residencial. Agora, se eu tenho ali o meu apartamento ou a minha casa, eu posso ter algum tipo de alternativa também para economizar, enfim, para reutilizar a minha água? O que você indica? Com certeza. A criatividade do povo brasileiro, ela é uma característica nossa, né? Então, por exemplo, imagina uma lavadora, uma máquina de lavar água. Dali aquela água que sai, pode ser acondicionada, justo, um tanque ou da água do chuveiro, pode ser acondicionada numa cisterna improvisada ou até a pessoa comprar uma caixa d'água de fibra de vidro e armazenar aquela água com uma bomba simples. Ela pode regar um jardim, pode lavar o carro, por que não? Lavar uma cozinha, né? De repente já aproveita aquela agulha ali com sabão, alguma coisa do tipo. Uma limpeza dentro da casa, não é isso? Uma limpeza. Quantos litros de água não se gasta para lavar um carro, para fazer uma faxina na casa? Então, você pode utilizar essa água que vem de chuveiro ou da máquina de lavar, de uma forma muito simples, né? Até com pouco investimento, que vai ser revertido o quê? Na conta de água, no final do mês. É verdade. E agora, além disso também, algumas práticas dentro de casa podem ajudar nessa economia, né? Tem gente que toma banho longo, tem gente que escova os dentes e também demora muito ou na hora de lavar a louça, é um desperdício horroroso. Que tipo de dica você dá para a gente? Olha só, aquele pinga-pinga na torneira, né? Aquele pinga intermitente, ele pode chegar no final do dia e gastar 50 litros de água. Nossa! Mas eu tenho uma filha muito linda e ela toma banhos muito prolongados, sabe? Aí eu até aproveitar aqui o canal Saúde, fazer um apelo público, para que o banho não seja mais que 5 minutos, né? Um banho de 15 minutos já é, assim, chega a quase 200 litros, 150 litros de água. Então, não há necessidade disso. Com certeza, as pessoas têm que tomar consciência de escovar os dentes. Você fecha a torneira, escova os dentes, depois abre para fazer a limpeza final, né? A hora de lavar a louça também é uma hora de muito desperdício, né, Newton? A louça, a roupa, às vezes você tem que deixar a louça acumular um pouquinho, porque aí você vai economizar água no final. Mesma coisa com a roupa. Você vai lavar de manhã um pouco, uma muda de roupa, e à noite outra. Não, então você acumula e lava de uma vez só, você vai gastar menos água, com certeza, e vai pagar menos conta de água no final do mês. Certo, certo. Agora eu tenho a impressão também de que as pessoas que vivem nas grandes cidades, estou falando de Brasil, né, muitas vezes ainda não sentiram na pele essas esquecções de água, essa necessidade de racionar, então desperdiçam mesmo, né? Não tem muita ideia do que é isso. Você acha que pode ser esse um dos motivos? Acho que sim, porque se a gente analisar a situação do Nordeste brasileiro, eles convivem ali no semiárido nordestino, já é uma situação diferente, né? Próximo a eles, você tem lá a bacia do Rio Amazonas, aquela abundância, né? Aquele paraíso das águas. Mas lá no Nordeste brasileiro, eles já tem que se adequar a uma situação de mais escassez. Você falou de Nordeste, né? Essa região toda onde há a escassez de água. A gente tem um exemplo aqui de um programa, que é o programa Um Milhão de Cisternas. A gente visitou o assentamento Novo Horizonte, lá no município de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, onde esse projeto está mudando a vida. Das pessoas, vamos dar uma olhadinha. Vamos. Desde 2002, Novo Horizonte passou a ser beneficiado pelo programa Um Milhão de Cisternas, da ASA, entidade que congrega organizações da sociedade civil ligadas à melhoria de vida nas regiões do semiárido. Construir cisternas em diferentes municípios do país, com a mobilização das famílias, é o objetivo do programa, que em Novo Horizonte é executado pela ONG, Associação de Apoio às Comunidades do Campo, AACC. O programa Um Milhão de Cisternas tem como duas vertentes principais. Primeiro, o acesso da família a uma água de qualidade e a própria independência dessas famílias em relação à figura política no município. Ou seja, a família deixa de ter aquela dependência direta dos poderes locais em relação ao acesso à água, antes, através da figura do caminhão pipa. A gente tinha dia de amanhecer, não tomar café porque não tinha água no lugar, a gente tem muita dificuldade com água, não colocar feijão no fogo porque não tinha água. A gente brigou muito aqui, né? Às vezes eu ia para a reunião, eu mesmo, a gente ia para a reunião e chegava tarde. A cisterna é um reservatório que recolhe a água da chuva que cai do telhado para uma calha ligada a um cano. A cisterna da família de Edilson e Jeane vai ficar pronta em poucos dias. Uma conquista que é fruto de muito trabalho. Nós estamos aqui dentro do buraco onde vai ser construída a cisterna do Edilson e da Jeane. E foram eles que cavaram esse buraco. Como é que foi, Edilson? Foi um trabalho muito. O carro começou cavando no raso assim, é bom demais. Mas quando vai assundando, fica mais rindo a gente rebolar a areia para fora. Tendo a cisterna aqui, cheia, está bom demais. Vai mudar a vida, Jeane? Demais até. Porque agora no momento não, porque não tem a chuva. A chuva já passou. A gente vai comprar a carrada d'água para colocar dentro da cisterna. A família de Eliene, há um ano, já pode beber uma água com mais qualidade. Água que é tirada da cisterna e filtrada. Antes a gente pegava uma carrocinha, ia pegar água lá longe que sol. Era uma dificuldade muito. E agora? Agora eu estou muito feliz porque tem água na minha cisterna e é mais fácil. Que diferença, né, Newton? A gente, às vezes, aqui nas cidades, a gente esquece um pouco dessa realidade. Tem que ficar trazendo sempre, né? Porque essas pessoas sofrem, sofriam com a falta de água. Ainda bem que existe um projeto desse para trazer um outro tipo de realidade. Esse programa, ele é exemplo para o mundo. O programa das cisternas, um milhão de cisternas. Parece que já construíram em torno de 300 mil cisternas lá no Nordeste brasileiro. Ele também prega as pessoas. Tem mulheres que trabalham abrindo as cisternas, né? Além da questão da... Quer dizer, gerador de renda também, né? De renda também. Agora, uma curiosidade só é que eles abriram um buraco, eles mesmos, né? Eu vi ali uns dois metros e meio de profundidade. Por muito menos, aqui no Sudeste brasileiro, você vai encontrar água. E lá não tinha uma gota de água. Quer dizer, a realidade é de uma região para outra, como muda, né? Como se altera. E eu achei interessante que eles falaram ali. Agora, eles não estão mais dependendo ali do prefeito, né? Desse caminhão pipa, desse carro pipa que vai trazer água. Vão ter água deles ali direitinho. E agora, essa outra fatia da população. Que não tem, de repente, uma cisterna ainda. Depende desse carro pipa ou, às vezes, nem tem essa possibilidade. Tem muita gente que recorre a poços, né? Fazer um poço ali em casa ou a qualquer outro tipo de iniciativa, buscar água em algum lugar próximo. Que tipo de cuidado essas pessoas precisam ter com essa água? Marcela, afastar os poços dos possíveis contaminantes. Então, se tiver um banheiro, esse banheiro vai ter a descarga de esgoto do banheiro. Então, é recomendável que você tenha, pelo menos, uma fossa séptica. E aí, você tem que guardar a distância de um mínimo de 15 metros por um poço, né? Quer dizer, fazer bem distante para que não haja contaminação. Isso. Para evitar ao máximo esse problema. As pessoas têm que perceber também que, além de economizar, é importante a gente plantar árvores. Os mananciais, as nascentes, são as fábricas de água. Então, a gente vem percebendo a destruição das nascentes em todo o Brasil, né? E isso vem trazendo, fazendo com que a vazão dos rios venha diminuindo. O regime hídrico dos rios é alterado com isso. Você retirando as árvores, você impermeabiliza o solo. A recarga do lençol freático também é prejudicada. Aqui no Vale do Paraíba, existe um projeto bacana de pagar serviços ambientais. Ao mesmo tempo que eles estão cobrando grandes empresas que utilizam da água e devolvem ela para o rio poluída, tem que pagar por isso. Ao mesmo tempo que acontece isso, você paga a um agricultor, por exemplo, você faz um cálculo e paga pelas nascentes que ele tem preservadas. Ah, isso é interessante. Agora, me diga uma coisa, a gente está chegando ao finalzinho do programa, é bastante preocupante quando você precisa usar uma água que você não sabe a procedência e muitas famílias realmente têm que recorrer a isso para poder sobreviver. O que se pode fazer com essa água para, pelo menos, garantir que ela não vai fazer mal para a sua saúde? As doenças de vinculação hídrica, elas estão aí. Quais são as principais? Febre tifoide, cólera, hepatite A e as enterias, eu acho como as enterias verminosas. É, podem matar, ainda mais quando você está falando de crianças ou pessoas mais debilitadas. Como é que a gente se protege disso? O que a gente tem que fazer com essa água? Bom, o método mais usual, assim, simples e eficaz é a fervura. Ferver a mais de 100 graus centígrados, né? Quer dizer, ela tem que ferver, fazer bolinha na água, deixar por 5 minutos assim. Justo. Além disso, às vezes a pessoa não tem o gás para poder ferver. Então, você tem que recorrer a um sistema de vigilância municipal e eles têm que doar gratuitamente hipoclorito de sódio. A cloração da água é uma grande revolução na saúde pública, sabe? É comparado ao descobrimento da penicilina. Então, o hipoclorito de sódio, você vai utilizar duas gotinhas para um litro de água ou dois copinhos de café para mil litros. No caso daquela cisterna, você vai calcular ali 10 mil litros, então você vai usar ali uns 10 copinhos de café. Mas aí é importante que cada um, dentro do seu município, tenha uma informação com o sistema de vigilância sanitária, com o posto de saúde local. Por quê? A fonte de saúde é a água dos alimentos que a gente come, a água que a gente gere. E a gente tem que ter certeza de que isso não está nos envenenando. Pelo contrário, está nos trazendo mais saúde. Uma duvidazinha final, esses filtros de barro que muita gente ainda utiliza, ele é uma garantia de que a água está pronta para o consumo? Marcela, não totalmente. Você pode utilizar o hipoclorito de sódio juntamente com o filtro de barro. Aí sim, você vai ter uma água muito boa para beber. Maravilha, Nilton. Agora, deixa uma mensagem aí final para quem estiver nos assistindo, que a gente está chegando ao fim do programa. Bom, sempre que a gente for tomar um banho, beber um copo d'água, a gente lembrar a nível mundial de pessoas que passam por privações. Então, o que eu poderia individualmente fazer no dia de hoje para que isso não seja um problema? Está ok? É isso o apelo que eu deixo a todos aqui do Canal Saúde. Está certo, Nilton. Muito obrigada pela sua participação. Tomara que a gente tenha contribuído para o aumento dessa consciência ambiental da população. Obrigada. Obrigado. E se você tem alguma dúvida de saúde ou sugestão de tema, manda aqui para a gente. Nosso e-mail é ligado, arroba canalsaude.fiocruz.br Ou então ligue para o 0800 701 8122. Acesse também o nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Nele você encontra programas que já foram exibidos e conhece toda a nossa programação. A gente se vê no próximo Ligado em Saúde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho